Fala pessoal, beleza? Hoje vai rolar Mozzarella em Carotza. A Mozzarella em Carotza nada mais é do que um sanduíche de queijo feito de forma especial. É aquela gordice perfeita para um café da manhã especial. Então vamos aos ingredientes. Você vai precisar de pão de forma, mussarela de búfala, farinha de trigo, ovos, manteiga, leite, sal, azeite e pimenta do reino. Eu vou começar batendo meus ovos e temperando eles com sal e pimenta do reino. Agora eu vou despejar meu leite aqui e a farinha no outro pote. E agora a gente vai começar a preparar o sanduíche. Então eu vou colocar uma fatia de mussarela bem grossa no meio dos pães. Vou passar ele no leite, depois na farinha de trigo, por último no ovo e aí a gente vai fritar. Eu coloquei bastante queijo porque fica bem gostoso com bastante queijo. Então agora eu vou passar no leite. É só passar, não é para encharcar. Vou colocar na farinha. Essa aqui é praticamente a nossa rabanada salgada, né? Bom, então agora eu tenho que fritar. Na receita original é frito imerso em azeite, mas aqui eu não vou colocar tudo isso de azeite. Então a gente vai colocar um fio de azeite e manteiga e vai dar aquela dourada que vai ficar uma delícia. E a manteiga. E já era, tá pronta a nossa mussarela em caroza. Dá uma olhada nessa mussarela derretendo. Isso aqui deve estar um espetáculo. Ficou incrível, muito gostoso. Essa casquinha crocante, o queijo derretido, o pão macio, tá delicioso. Então é isso, pessoal. Essa foi a receita. Espero que vocês tenham gostado. Quando você fizer, não esquece de postar no Instagram com a hashtag PastanRoll. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais!